Daniel, eu sei que você possui grandes parceiros e coleciona ídolos na música. Eu queria ter o prazer de chamar contigo esse grande nome que veio homenajar você aqui hoje. Vamos lá? Com prazer. Moacir Franco! E aí? O que é isso? Sobre o Daniel, é simples, simples, simples. Eu amo o Daniel. Como amo o filho, como amo o irmão, mas principalmente como amo o amigo. Não quero começar a cantar, nem sei se vou conseguir, mas sem agradecer a TV Cultura por permanecer com esse projeto, com esse programa há tanto tempo. E que Deus dê muita saúde, a energia, tem todo mundo que cuida desse programa. E não tem mais, não tem mais nada, nada, nada na televisão. Não tem mais música. Obrigado, viu bem? Vamos lá, Daniel, vamos ver se eu dou conta. O Moacir me presenteou com uma canção, alguns anos atrás, e eu, mas o saudoso João Paulo, a gente teve a honra de gravar essa canção do Moacir. Eu me lembro, como se fosse hoje, sem brincadeira, gente. Enquanto nós fomos ali no centro da cidade, aqui no centro da cidade de São Paulo, praticamente. E a quantidade que a gente tremia, assim, de nervoso, porque a gente ia se deparar com o Moacir Franco, nosso grande ídolo. E a gente foi lá no escritório dele pra receber essa canção, esse presentaço que se chama Você Não Morre Mais. Você não morre mais Falei agora mesmo de você O que o destino faz Por que é que a gente nunca mais se vê Você não morre mais Ficou eterna no meu coração Você não morre mais Como um castigo, prago, maldição Por que? Tanto que eu queria te esquecer um dia só Enxugar meu rosto E não lhe dar gosto De me ver tão só Mas a vida passa Corriando o caçador Sem matar a fera Que me dilacera Esse novo amor Você não morre mais Você não morre mais Falei agora de você De nós Ainda dói demais A velha fisca desses seus anções Por que? Você não morre mais Só morre aquele que amou Os dois Te morre uma vez mais E guardo tudo pra chorar depois Depois Tanto que eu queria te esquecer um dia só Enxugar meu rosto E não lhe dar gosto De me ver tão só Mas a vida passa Corriando o caçador Sem matar a fera Que me dilacera Esse novo amor E não lhe dar gosto Mas a vida passa Corriando o caçador Sem matar a fera Que me dilacera Esse louco amor Ainda de antes, né?